Música Força e união, foram esses sentimentos que nortearam a realização da quarta edição do Encontro de Bateristas de Pernambuco, promovido pelo Bateras PR. Mesmo diante de muitas dificuldades, o evento, realizado dia 28 de maio na Praça do Carmo, em Olinda, contou com a participação de cerca de 60 músicos e mostrou mais uma vez porque o encontro já está no calendário anual dos eventos baterísticos do país, solidificando ainda mais o trabalho do grupo. O Bateras PR não é só um grupo que faz esse evento, não. O Bateras PR funciona o ano todo, desde um batera ajudando o outro numa gigue, arrastou um prato, o cara vai lá e ajuda. Então, a união do grupo, que a gente quando começou não tinha nada, não tinha patrocínio, não tinha nada, hoje a gente pode contar com lojas aqui do centro de Recife, a gente pode contar com grandes empresas como a Pearl, como a Urban Borders, como a Alba. Música A cultura musical do país, apesar dos pesares, tem crescido aos pouquinhos, essa questão da molecada querer estudar música, querer ler partitura, esses eventos incentivam bastante o pessoal a estudar, então eu vejo isso como uma crescente cada escadinha, subindo, 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 a gente vai chegar lá. Além das homenagens dos grooves e dos sorteios, o evento contou com a participação luxuosa dos bateristas Augusto Silva e Dead Santos. Ambos desfilaram temas de muito bom gosto, recheados de feeling e técnica. Desde que eu pisei no aeroporto aqui de Recife, eu estou sendo super bem tratado, é uma coisa que está muito acima da média, é um carinho sensacional. Num mundo onde as pessoas são tão egoístas de amor, são críticas tão pesadas e desnecessariamente, você receber carinho da galera que é da sua profissão é uma das coisas mais gratificantes que tem. E qual a responsabilidade de vocês enquanto músicos profissionais no sentido de educar essa moçada que está vindo aí na bateria? É uma responsabilidade gigantesca porque hoje em dia a gente tem uma coisa chamada, eu não vou dizer o nome não, vou dizer assim, muita nota na bateria, né? Às vezes a gente toca muita nota e esquece da coisa mais importante que é a música. Está aí a maior prova disso que é Bira Batera, que tocou aqui hoje, ele é música pura. Os benefícios de tocar bateria vão muito além de aguçar a sensibilidade e criatividade. É o que nos conta o baterista e fisioterapeuta Tiago Guima, que também participou do evento. A gente sabe que o movimento produz serotonina e com certeza a música está ligada à felicidade, que está ligada ao movimento que é a bateria e com certeza tocar a bateria vai trazer felicidade para a sua vida, isso eu não tenho dúvida e é o que está refletindo aqui. Sem falar na valorização da cultura, um bem inestimável para a cidade de Olinda. Qual foi o ano que teve isso aqui em Olinda? Nunca. E outra, quando Augusto subiu no palco e tocou um frevo, Olinda é frevo, é a nossa cultura. Então isso foi importantíssimo para a nossa cidade. O Bateras PE segue firme no propósito de difundir a cultura dos tambores e fomentar a união entre os músicos. Mais que um grupo, os bateristas de Pernambuco formam uma verdadeira família e servem como exemplo para músicos de todas as partes do país. Bateras PE! Valeu Bateras PE, obrigado pelo convite e até o próximo ano. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Isso fortalece o nosso trabalho e incentiva para que a gente produza cada vez mais. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal.